Muito obrigado, muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, um cumprimento também no pessoal do parlamentar do PSD. Permita-me que faça um introito para chamar aqui à coação novamente os municípios de Figueira de Castelo Rodrigo da Guarda, a que fez referência e destaque, para dizer que a distância que vai entre um e o outro é exatamente o mesmo daquelas no tempo da governação socialista e que nós, no passado, nos governos do Partido Socialista, não notámos especial preocupação com os territórios. No entanto, eu vou acrescentar, e também para esclarecimento da Câmara e desta Comissão, que em 2015, em matéria de saúde, o Governo do PSD, CDSPP, construiu um novo centro de saúde. Sr. Ministro, relativamente às perguntas que o PSD fez ainda na primeira volta, repare bem, há duas horas atrás, o Sr. Ministro, nas suas respostas, fez-me recordar uma série dos anos 60 que era conhecido fugitivo, certamente conheceu e visualizou, até porque ela foi retomada na década de 80 e era protagonizada por um ator muito conhecido, que era o David Jensen. Sr. Ministro, perguntámos reforço ao novo quadro de competências de associações municipais, perguntámos-lhe em concreto quais eram as competências específicas que o Governo pretendia descentralizar para as áreas metropolitanas, perguntámos quais eram as competências específicas que o Governo pretendia descentralizar nos municípios e o Sr. Ministro fugiu a todas estas perguntas e nada respondeu em concreto. Perguntámos também quando é que o Governo, e aqui é que é a questão, quando é que o Governo vai apresentar os critérios objetivos em que assentará a avaliação da reforma territorial autárquica? Quando? Em que dia? Em que mês? Em que ano? Essa é que foi a pergunta. E o Governo, e o Sr. Ministro, fugiu à pergunta e não respondeu. Perguntámos de seguida quando é que, ou se o novo mapa estaria pronto e se esse novo mapa dessa avaliação era para entrar já nas novas eleições autárquicas de 2007 ou não? E o Sr. Ministro não respondeu. Mas o Partido Socialista respondeu. O Partido Socialista substituiu-se ao Sr. Ministro e diz esse mapa, essa avaliação, estará de estar pronta na primavera do próximo ano. Sr. Ministro, nenhuma destas perguntas são, como deve imaginar, preocupações climatéricas de um jornal de domingo. São, naturalmente, matérias que a todos nos diz respeito. E, por isso, o seu silêncio, a sua fuga, tem que ter uma interpretação política. Tem que ter uma interpretação política. Sr. Ministro, das duas uma. Ou o Sr. Ministro não sabe responder neste momento ou não nos quer responder. Em qualquer um dos casos, como deverá compreender, sai mal nesta fotografia. Muito obrigado.